Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de 20 reais ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar 10 reais. Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e ao final recebeu 100 reais. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? 30, 36, 50, 60, 64 vezes? Bom, vejamos agora na resolução. O que é que nós sabemos? Que cada vez que ele acerta, ganha 20 reais. Cada vez que ele erra, perde 10 reais. Seja A o número de acertos. Então vamos escrever isso aqui. A, número de acertos. Quantidade de vezes que ele acertou o alvo. E seja E o número de erros. Número de vezes que ele errou o alvo. E aí, o que acontece? O que é que nós sabemos sobre o número de acertos e o número de erros desse tal participante? Você vai dizer, bom professor, como ele deu 80 tiros, eu tenho certeza que o número de acertos mais o número de erros dele é igual a 80. Acertou, miserável. Realmente, é isso mesmo. O número de acertos mais o número de erros é igual a 80. Porque ou ele acerta ou ele erra toda vez que ele atira. Então, as vezes que ele acertou mais as vezes que ele errou é igual ao total de vezes que ele atirou. E foi 80. Muito bom. Muito bem. Professor, no final ele recebeu 100 reais. E aí, o que é que eu faço com essa informação? Boa pergunta. 100 reais. Bom, cada vez que ele acerta, ganha 20 reais. Cada vez que ele perde, perde 10 reais. Cada vez que ele erra, na verdade, ele perde 10 reais. Bom, que tal se a gente multiplicar o número de acertos por 20 reais? Então, você vai ter 20 vezes o número de acertos. Isso aqui dá o total que ele recebeu. Professor, mas cada vez que ele erra, ele perde 10 reais. Então, vamos multiplicar o número de erros por 10 reais. Então, aqui eu tenho a quantidade de dinheiro que ele perdeu. O que é que eu faço com esses dois valores? Professor, claro que a quantidade de dinheiro que ele ganha menos a quantidade de dinheiro que ele perde é igual à quantidade de dinheiro com que ele fica. E essa quantidade é 100 reais. Aí, aquelas pessoas mais empolgadas devem estar reconhecendo essa situação como um problema de sistema de equações de primeiro grau. Caraca, cara! Realmente é verdade. Um sistema de equações com duas equações, duas incógnitas, eu sei resolver muito bem. Bom, é nesse momento que você pode pausar o vídeo e tentar resolver você mesmo. Daqui a pouquinho você volta e observa se a sua resposta coincide com a minha. Bom, vejamos. No final, ele quer saber o número de vezes que ele acertou o alvo, não é verdade? É, professor. Então, eu vou isolar aqui o Ezinho. Por que, professor? Você vai já ver. Isolando o E. Então, vamos ficar aqui com 80. E esse cara aqui, esse A. Bom, professor. Se eu me lembro bem, esse A vai passar para o outro lado mudando de sinal. Aqui, como não tem nada, é como se fosse um sinalzinho positivo. Então, ele vai para lá com sinal negativo. É, você isolou o valor aqui da letrinha E. O que eu faço agora, professor? Depois que a gente isola, uma das melhores alternativas é a gente substituir, certo? E agora a gente substitui aqui, né? Claro que não. A gente substitui na outra equação. Vejamos com o que a gente fica. 20 vezes A, a gente pode escrever ou não esse pontinho. Agora, eu não vou escrever não. Vou deixar sem o pontinho. Então, fica 20A menos 10 vezes E. Onde tem E, eu vou trocar pelo quê? 80. E olha que eu estou colocando os parênteses, hein? 80 menos A. Se eu não colocasse os parênteses, ia parecer que o 10 estava multiplicando só o 80. Na verdade, ele está multiplicando isso tudo que representa a letra E. Bom, então isso é igual a 100. Ah, professor! Agora entendi por que o senhor isolou o E. E por que foi? Você pode me dizer? Claro, professor! Porque substituindo o E, você encontrou uma equação onde a única incógnita que tem é a letrinha A, que é o número de acertos. E é o que ele está perguntando na questão. Olha, parabéns! Você já está virando um rapazinho. Obrigado, professor! Vamos continuar, então. Olha, o que eu vejo aqui é uma oportunidade de a gente utilizar a distributividade. Distribuir esse menos 10 multiplicando cada uma dessas parcelas, porque aí a gente acaba com esses parênteses e simplifica a nossa vida. Pois vamos fazer isso. Menos 10 vezes 80, menos 800. Menos 10 vezes menos A, mais 10A. E o restante, repete, né? Repete. E agora, olha para cá. 20A mais 10A. Professor, 30A. Muito bom! Já estou colocando aqui igual. Por que, professor? Porque esse menos 800 que estava aqui, ele vai embora para o outro lado. Ele vai embora e lá pelo meio do caminho ele muda de sinal. vira o quê? Mais 800 do lado direito da equação. Professor, vai ficar ótimo. Estou sentindo que as contas vão ser simples. Muito bem! É verdade! Porque aqui vai ficar 100 mais 800. Dá quanto? 900. Ora! Aqui você tem 30A igual a 900. Aquelas pessoas mais apressadas já estão imaginando que o A é 30. E realmente elas têm razão. Mas, para aquelas pessoas que preferem que a gente faça passo a passo, vamos fazer devagarzinho, vamos? Olha, o 30 está multiplicando o A, né? Ele passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo o 900. Então, A vai ser igual a quanto? 900 dividido por 30. Pode cortar o zero? Pode. Quando você corta esse zero assim, você está simplificando a fração por 10. Professor, 90 em cima, 30 embaixo. Ou, 90 em cima, 3 embaixo. 90 por 3 realmente é 30. Então, ele acertou quantas vezes? 30 vezes. Então, temos 30 acertos. Qual é o item correto? O item correto é o item A. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. Se foi, por favor, clique em gostei para dar uma força para o nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!